Fala meu povo amado, tudo certinho com vocês? Professor Evaldo Rodrigues aqui para dar continuidade ao nosso curso de legislação do SUS, mais especificamente decreto 7.508, isso mesmo, aquele que fala da organização do SUS, especificamente voltado para que? Planejamento, assistência e articulação interfederativa. Então, olha só, vamos dar início ao nosso segundo bloco sobre esse decreto. Então, eu quero todo mundo aí atento, todo mundo animado e vem comigo, calce seus protetores bucais e vamos para o nosso segundo round, isso mesmo. E olha só, lembrando, aula passada, falamos desse conceito geral que está lá no artigo 1º, falamos ali de alguns conceitos que a própria lei traz como região da saúde, ela vai falar também de mapa da saúde, contrato organizativo, comissão intergestores, ela vai falar de rede de atenção, serviços especiais e protocolo clínico e diretriz terapêutica, beleza? Falamos ainda da organização do SUS no artigo 3º e das regiões de saúde no artigo 4º, beleza? A partir de agora, nós vamos falar da hierarquização, isso mesmo, beleza? Então, se você perdeu a aula passada, vai no bloco passado, pega tudo porque é uma sequência, beleza? Hierarquização. E aqui eu já vou dar uma ideia para vocês, tá? Muita coisa que já conversamos na aula passada, porque na aula passada falamos muito dessa questão da regionalização e hierarquização, do atendimento à saúde, do SUS como um todo, tranquilo? Então, aqui tem muita coisa que a gente já viu, é bom que a gente revê, mas tem muita coisa aqui que é bem tranquila, fica ligado só com alguns detalhes, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora, slide na sua tela, olha o que nós temos aí. Hierarquização. Ele diz o seguinte, o acesso universal, a gente já sabe que o SUS tem aí essa característica de acesso universal, igualitário e ordenado das ações de serviço de saúde se inicia por ondas. Bom, por onde, pessoal? A gente já viu a aula passada. Pelas portas de entrada do SUS. Porta de entrada nada mais é do que um atendimento inicial. E se complementa, e se completa, melhor dizendo, na rede regionalizada, olha aí, e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Então, já falamos sobre isso na aula passada. A ideia é que esse atendimento inicial, a porta de entrada, seja ali um atendimento junto aos municípios. Mas dependendo da complexidade da coisa, você vai subindo aí de hierarquia nesse atendimento, para um atendimento mais importante, então do menor para o maior, com a ideia de quê? De garantir um atendimento integral. De garantir ali a integralidade de todo o atendimento, né? Que já, de fato, a gente já sai da porta de entrada para falar, por exemplo, da rede de atenção. Exatamente que visa essa integralização do atendimento. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então isso a gente já viu. Volta para lá. Olha o que ele fala a mais agora sobre as portas de entrada. Ele diz o seguinte, olha. Artigo 9º. São portas de entrada as ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, os serviços de atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. Aqui a gente tem que ter um cuidado, tá, pessoal? Para a gente não se perder aqui na escala da coisa. Vem comigo. Vimos na aula passada que existe uma espécie de, vamos dizer assim, de sequência lógica na coisa. Primeiro a gente vai ver o quê? A região de saúde. Lembra que a gente viu isso? Quando a gente fala em região de saúde, eu estou falando de um espaço geográfico, formado por municípios vizinhos, né? Municípios limítrofes. E esse espaço ali, eu vou organizar ele para planejar, organizar e executar as ações de serviços de saúde. Dentro desse espaço, eu tenho a rede de atenção. Olha o que ele está falando aí. Eu tenho a rede de atenção que visa o quê? Oferecer os serviços de saúde dentro desse espaço. Oferecer um serviço ali integral, a integralidade do atendimento. Beleza? Então, dentro das regiões de saúde, eu tenho as redes de atenção à saúde. E é óbvio que esse atendimento integralizado, ele começa por onde? Pelas portas de entrada. Então, veja que é uma crescente. Eu tenho a região de saúde, eu tenho a rede de atenção à saúde, e eu tenho as portas de entrada, que nada mais é do que esse atendimento inicial. Por isso que o artigo 9 fala. São portas de entradas, as ações e serviços de saúde, nas redes de atenção. Ou seja, nessa rede integralizada, eu tenho a porta de entrada, que é aquele atendimento inicial. Mas, dependendo da complexidade, você vai crescendo ali, naquela rede de atenção à saúde. Beleza? E aí, são portas de entrada, esses serviços e ações, e eu tenho que ter os serviços de atenção primária, urgência e emergência, psicossocial e especiais de acesso aberto. Tem que decorar, não tem jeito. Tranquilo, meu povo? Beleza? E olha o que o parágrafo único fala. Vem comigo. Ele vem e diz o seguinte, olha. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões e intergestores, os entes federativos, isso mesmo, eu estou falando da lei de união, estados, DF, municípios, poderão criar novas portas de entrada. Cuidado com isso. É possível a criação de novas portas de entrada? Sim, lógico, né? A coisa evolui, as doenças evoluem, as situações clínicas evoluem, aparecem situações novas, então podem criar novas portas de entrada também as ações e serviços de saúde, considerando as características de cada região. Tem nem o que falar aqui, né? Tranquilo, meu povo. E continua. Olha o que ele diz aí no artigo 10. Ele vem e diz o seguinte, Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que tratam o artigo 9, que é justamente o artigo 9, justamente o que falamos aqui das portas de entrada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, artigo 10, nada mais do que a atenção hospitalar, a ambulatorial, entre outras, serão referenciados, ou seja, estarão ali integrados com as portas de entrada. Nada mais, nada menos. É óbvio que isso acontece. 11. O acesso universal, que o SUS, ele tem essa característica de acesso universal e também tem a característica de acesso igualitário às ações e ao serviço de saúde, será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco. Então, eu tenho que avaliar primeiro a gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para as pessoas com proteção especial, conforme legislação. Ora, a gente viu que eu tenho uma porta de entrada e eu tenho aí um crescimento hierárquico, nós vamos do menor para o maior em razão da complexidade. Então, é lógico que tem que ser avaliada ali a gravidade do risco, tanto o individual como o coletivo e a partir dali seguir um critério cronológico de etapas e procedimentos a serem observados. Tranquilo, não é, pessoal? Beleza? Cuidado com o próximo, tá? Olha só. Estou falando agora da população indígena. Se liga. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso. Meu amigo, basicamente, é só isso que você tem que saber. População indígena, eu tenho regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com as suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com as disposições de onde? Ministério da Saúde. Porque o índio, vamos dizer dessa forma, ele fica meio que sob, abre aspas, responsabilidade federal. Então, é óbvio que é o Ministério da Saúde quem vai dispor sobre esse atendimento à população indígena. Beleza? Mas cuidado com isso. Regramentos diferenciados de acesso. No final das contas, é isso que interessa. E aqui, o 12 ainda vai falar o seguinte, olha. Ao usuário, será assegurada a continuidade do cuidado à saúde, olha só, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. Ora, se a gente viu que a rede de atenção ela serve para trazer uma integralização do atendimento, ou seja, um atendimento de azinco, um atendimento do mais leve ao mais grave, um atendimento completo, a ideia é que o usuário tem que ter uma continuidade do cuidado à saúde, justamente para ter esse atendimento completo. Então, não tem nem o que dizer aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Parágrafo único. Vamos lá, para o nosso terceiro slide. Ele diz o seguinte, as comissões intergestores, opa, volta aqui, as comissões intergestores, então cuidado com isso, pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. Então, aqui bem simples também, quando eu falo em comissões intergestores, eu estou falando em união, estados, municípios, eles vão pactuar como é que vai ser feito esse atendimento contínuo, como é que vai ser esse atendimento integral, como é que vai ser essa rede de atenção. Aí vem o 13 e diz, olha, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, beleza? Caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores. Um, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. Então, muito cuidado, né, para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado. Cabe à união, estados e municípios, meu povo amado, além do que foi pactuado nas comissões, garantir a transferência, transparência, integralidade e equidade das ações e serviços de saúde. Orientação e ordenação aqui dos fluxos das ações e dos serviços de saúde. Então, orientar e ordenar. Cuidado com isso. Três, monitorar, que é tipo fiscalizar, o acesso às ações e aos serviços de saúde. E, por fim, ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Não adianta nem decorar aqui, né? Olha, vem para mim. Pessoal, isso aqui é tão simples, é tão simples, é tão básico, que não adianta nem decorar aqui, tá? É só seguir uma lógica. É óbvio que para ter um acesso universal, igualitário e ordenado, eu tenho que ter transparência nesse atendimento. Como é que vai ser igualitário se não tem transparência? Onde tem fumaça, tem fogo. Pode ser que esteja ali preferências, pode ser que esteja ali de uma certa forma uma violação ao princípio da impessoalidade. Eu tenho que ter um ordenamento, uma orientação no fluxo das ações para que ela saia de maneira ordenada. Eu tenho que fiscalizar esses serviços para que eu tenha um acesso universal, igualitário, ordenado e, por fim, ofertar isso de maneira regionalizada. Beleza? Tranquilo? Aí vem o 14. E o 14 diz o seguinte, vem comigo. O Ministério da Saúde, olha, cuidado com isso, estou falando do MS. O Ministério da Saúde disporá sobre os critérios, ou seja, é ele quem vai estabelecer os critérios, as diretrizes, os procedimentos e demais medidas que auxiliarem os entes federativos no cumprimento das atribuições do artigo 13, que é justamente essa aqui. beleza? Ou seja, para fazer o que o artigo 13 está dizendo, o Ministério da Saúde vai dispor sobre critérios, diretrizes e procedimentos, como ele deve agir de uma certa forma. Beleza, meu povo? Tranquilo? Olha só, a partir de agora nós vamos falar do planejamento, até porque esse papo da hierarquização já falamos muito na aula passada e no mais tem muito blá, blá, blá que é até difícil formular a pergunta, porque é tão óbvia a coisa. Tranquilo? Agora se liga no planejamento, tá? Que o planejamento volta e meia, a gente tem uns probleminhas aqui. Tranquilo? Olha só, planejamento aí na sua tela. Artigo 15, ele diz o seguinte, O processo de planejamento da saúde será ascendente. Cuidado com isso. Sua prova vai adorar, meu povo amado, meter um descendente aqui. Não, eu tô falando de ascendente. Cuidado com isso. e também vai ser integrado do nível local até o federal. Então vai começar com as portas de entrada, geralmente nos municípios. E como vai ser um serviço integralizado, a gente tem as redes de atendimento pra garantir isso, eu começo no município e acabo no âmbito federal, se for necessário. Eu tenho um serviço de saúde ascendente e integrado. ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com as disponibilidades dos recursos financeiros. Tranquilo, pessoal? Olha só. Parágrafo primeiro. O planejamento da saúde é obrigatório. O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas públicas para iniciativa privada, ou seja, o planejamento de saúde é obrigatório no âmbito público e vai servir de base, sim, para a iniciativa privada. Rapaz, eu tenho um negocinho pra falar com vocês. Volta aqui pra mim. Olha só, pessoal. Quando a gente fala nesse planejamento obrigatório, a gente tem que conversar sobre uma coisinha. Presta atenção. Presta muita atenção. Eu tenho uma coisa chamada reserva do possível e mínimo existencial. Muito cuidado com esses princípios, tá? A ideia aqui é bem simples. A nossa Constituição, ela prevê o direito à saúde como direito social. Olha lá, você tem direito à educação, à saúde. Então, a saúde é um direito social. E a gente já viu que o planejamento é obrigatório, que o serviço tem que ser ali integralizado, de azinco, através das regiões de saúde, da rede de saúde e da porta de entrada de saúde. a gente tem isso tudo. Mas cuidado, tá? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, professor, eu tenho esse direito, eu tenho o direito à saúde, mas o Estado não me oferece um serviço de saúde, ações de saúde, de maneira eficiente, de maneira integral. E aí, como é que eu fico? Eu posso entrar na justiça? Bem, pessoal, uma coisa eu posso lhe garantir. A gente tem que ter cuidado aqui com o princípio da reserva legal e o princípio do mínimo existencial. Por quê? Olha só, quando eu falo no princípio da reserva do possível, eu estou dizendo o seguinte, o Estado só faz o que ele pode fazer, seja no âmbito financeiro, seja, inclusive, no âmbito de planejamento. Beleza? Então, com base na reserva do possível, o Estado levanta a bandeira de dizer, olha, eu só faço porque dá para fazer. Beleza? Por outro lado, a reserva do possível vai até o mínimo existencial. Chegou no mínimo existencial, o Estado é obrigatório a fazer. Ou seja, o Estado é obrigado a fazer, pelo menos, o mínimo. Traduzindo, o Estado não é obrigado a fazer o melhor serviço de saúde, o serviço de saúde de primeiro mundo. Não é obrigado a ter helicóptero em cima de UPA esperando para levar. Não é obrigado a ter um serviço de primeiro mundo. Não, ele não é obrigado porque ele tem a reserva do possível. Contudo, ele é obrigado a fazer pelo menos um mínimo que aí entra o mínimo existencial. Eu costumo brincar que toda vez que eu vou fazer a feira, eu que sou casado, tenho duas filhas pequenas, uma de oito, uma de cinco anos, e assim, toda vez que eu vou fazer uma feira, a gente passa por isso, reserva do possível mínimo existencial. Você está lá empurrando seu carrinho, aí as crianças começam. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, e aí eu vou fazendo. Não, 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 não. Por quê? Porque não tem dinheiro, não porque você já tem dois desses, não porque isso aqui não vale a pena. Então, isso é o quê? Quando eu estou fazendo isso, eu estou tratando da reserva do possível. Eu só faço o que dá para fazer. Agora, quando chegou na par da comida, tem que comprar cuscuz? Tem, não existe vida sem cuscuz, né, meu povo amado? Tem que ter cuscuz sim, tem que ter cuscuz, tem que ter um ovinho, um pãozinho, tem que ter ali uma carnezinha, tem que ter ali arroz, feijão, isso é o quê? Mínimo existencial. Então, o Estado, usando a reserva do possível, deixa de fazer algumas coisas, mas até bater no mínimo existencial. O mínimo, ele tem que fazer. Então, de uma certa forma, nós temos aquela máxima. Você pode não ter o melhor serviço, mas tem que ter o serviço, beleza? Por mais seja o serviço, muitas vezes ineficiente, em muitos aspectos, mas tem que ter pelo menos o serviço, beleza? Reserva do possível mínimo existencial. Tranquilo? Vamos voltar, que eu já perdi tempo demais aqui. Simbora! Olha aqui o parágrafo 2, o que ele diz. A compatibilização de que trata o CAPT, né, será efetuado no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. Exatamente, né, pessoal? Então, muito cuidado, né, a compatibilização, ele não diz aqui, né, ouvidos os respectivos conselhos de saúde e compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com os recursos financeiros, ou seja, eu vou ver o dinheiro que eu tenho e o que eu preciso fazer na saúde para que eu tenha ali, para que eu possa fazer o que dá para fazer. Reserva do possível e mínimo existencial. Então, ele diz, essa compatibilização entre dinheiro e políticas será efetuada de acordo com o planejamento integrado dos entes federativos. Então, os entes federativos devem sentar e, de uma certa forma, planejar como vão utilizar esse dinheiro nas políticas de saúde, por exemplo. Tranquilo? E continua. Vamos para o nosso penúltimo slide. Olha o que ele diz. O Conselho Nacional de Saúde, isso mesmo, nós estamos falando do Conselho Nacional de Saúde, está aqui, estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Tranquilo, né? Não teria o que falar. De acordo com as características epidemiológicas e da organização dos serviços nos entes federativos e nas regiões. Tranquilo? Passinho, não tem nem o que falar. Aí ele continua. Olha, no planejamento devem ser considerados serviços e ações prestados pela iniciativa privada. Lógico, né? Se você tem a iniciativa privada cobrindo uma parte do serviço de saúde, não é com o seu atendimento, é lógico que isso deve ser levado em consideração no planejamento do público. O público tem que saber que tem que ter noção de que uma parte daquela parcela é atendida pela iniciativa privada e aí ele se planeja com o restante que precisa dele de fato, beleza? Não é que ele não vá atender os outros, mas só por uma questão de planejamento. Ou seja, os quais deverão compor esses planejamentos, cuidado, devem compor os mapas da saúde, exatamente, regional, estadual e nacional. Muito cuidado com isso. O artigo 17 continua falando de mapa de saúde e ele diz, olha, o mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Então, já falamos, inclusive, na primeira aula sobre o conceito de mapa de saúde, tudo direitinho, ou seja, ele não trouxe nenhuma novidade aqui para a gente. Beleza, meu povo? E para finalizar nossa aulinha de hoje, a gente tem, o planejamento da saúde em âmbito estadual, então muito cuidado com isso, estou falando no âmbito estadual, deve ser realizado de maneira regionalizada, já falamos com isso, a partir das necessidades dos municípios, ou seja, você vai ter aí uma espécie de descentralização dos serviços de saúde, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Ele meio que repete a mesma coisa que nós já vimos nas aulas anteriores. Beleza, meu povo? Cuidado com isso. E o 19 diz, compete a comissão intergestores bipartite, bipartite, de que trata o inciso 2, o artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal, então, pactuar as etapas do processo e prazos do planejamento municipal, em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Beleza, meu povo? Aqui, olha só, para deixar bem claro, eu quero já estabelecer uma coisinha aqui com vocês. Beleza? Volta aqui para mim. Primeiro, meu povo, quando eu estou falando, por exemplo, em mapa de saúde, e a gente falou no slide passado muito de mapa de saúde, lembra, eu estou falando na distribuição dos recursos financeiros, eu estou falando ali na distribuição de recursos humanos, e eu estou falando também ali na distribuição das ações e serviços voltados para a saúde, beleza? Então, é lógico que dentro das regiões de saúde, eu vou ter a rede de atenção à saúde, as portas de entrada, mas eu também tenho um mapa de saúde por fora, olhando para o lado financeiro, para o lado dos recursos humanos e para o lado das ações e serviços de saúde, beleza? Outra coisa é que aqui no artigo 19, ele fala que a comissão de gestores bipartite, olha só, bipartite, aquela formada por estados e municípios, elas vão o quê? Vão pactuar as etapas do processo de regionalização no âmbito dos municípios e também os prazos do planejamento municipal. Então, muito cuidado, quando eu falar em comissão intergestante bipartite, eu estou falando ali do pacto no que se refere à regionalização do atendimento, principalmente ali olhando os prazos do planejamento, processos e prazos de planejamento do âmbito municipal, do município, beleza, meu povo? E por que eu estou falando disso? Olha, porque quando ele fala em região de saúde, muito cuidado com isso, tá? É uma coisa que cai muito e a gente não pode se deixar levar por isso. Quando ele fala em região de saúde, lá no artigo quarto, beleza, ele diz, olha, essas regiões de saúde devem seguir as diretrizes patituadas na comissão intergestores tripartite, aí entre união, estados e municípios. Beleza, meu povo? Então, falou em região de saúde como um todo, tem que obedecer as diretrizes da comissão intergestores tripartite, tripartite. Falou ali na questão da regionalização municipal, tá, do pacto que vai ser feito para o processo e os prazos de planejamento municipal, aí eu falo na comissão intergestores bipartite, beleza, meu povo? muito, muito, muito cuidado com isso. E no mais, olha só, essa partezinha, principalmente ali do meio para o fim da nossa legislação, ela é meio chatinha, ela é meio decoreba, mas a gente vai ter que passar, porque na hora da sua prova vai cair do jeito que está a lei e eu quero que pelo menos você tenha aquele reflexo de olhar e dizer, poxa, eu não me lembro de ter lido isso não, ou então isso não está me sonhando bem, eu não li dessa forma, isso a gente pensa que não, mas ajuda pra caramba na hora da prova. Então muito, muito cuidado com isso. E lembrando, está com dúvida? Vai lá no meu Instagram, professor Evaldo Rodrigues, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a minha missão aqui, eu sempre digo isso, é ajudar vocês. A minha missão aqui é mudar vidas, a minha missão aqui é ser parceiro na tua aprovação, na tua mudança de vida. Tranquilo, pessoal? Então, contem comigo, eu estou aí, geralmente a resposta chega de madrugada, cuidando de menino, de mulher, de trabalho pra um lado e pro outro, geralmente a resposta chega de madrugada, mas chega. E se eu não souber, a gente vai aprendendo junto, é isso que importa. Tranquilo, meu povo amado? E olha só, por hoje é só, muito cuidado com tudo que nós estudamos aqui, beleza? Um beijo, um sorriso e próximo bloco vamos dar continuidade ao nosso estudo. Até lá, abração, pessoal! Tchau! 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 Tchau!